Todos os dias, a sede do Cine Nacional de Emprego, o Cine Manaus, aqui na Avenida Constantino Nery, fica assim, lotado de pessoas à procura de emprego. Nesta segunda-feira, o Cine ofertou 18 vagas, a maioria para mecânico, jardineiro e operador de caixa. Mais de 300 pessoas foram tentar uma entrevista. Temos conta para pagar, todo mundo tem conta para pagar, então, são mais um aí em busca, uma oportunidade, né? E começar um ano com o pé direito, né? Isso é importante. Agora o aluguel vem esse dia 15 e eu tenho que conseguir o mais rápido possível um emprego. É por isso que eu vim para cá, eu estou desde 2 horas da manhã aqui. Poucas vagas, muita procura. A realidade do desemprego no Amazonas. O Amazonas terminou 2018 com 241 mil pessoas desempregadas. Com isso, Manaus lidera a taxa do desemprego entre as capitais brasileiras. O resultado disso tudo é isso aqui. Centenas de pessoas, todos os dias, nos postos de recrutamento e seleção, tentando uma vaga no mercado de trabalho. Mas, para especialistas em recrutamento, as vagas existem. O que falta é qualificação. Então, a pessoa, ela trabalha numa área, mas efetivamente ela não consegue se especializar naquela área, né? E, em virtude disso, a Centep tem um departamento de qualificação profissional, onde a gente faz parcerias também com empresas privadas que têm renome aqui em Manaus, para que possam oferecer esses cursos de qualificação para os trabalhadores. Para concorrer a uma das vagas dos Cines Manaus ou Amazonas, é preciso ter cadastro no órgão. Os especialistas em selecionar a pessoa com o perfil da vaga, dizem que não adianta procurar qualquer vaga. Tem que se identificar e fazer aquilo que gosta. A gente quer pessoas que queiram ascender na carreira, pessoas que, de fato, queiram aquele trabalho e queiram permanecer naquele trabalho. Então, quando uma pessoa que é de uma outra área vem para uma área que não é a sua, ela fica ali por algum tempo até que ela tenha uma outra oportunidade. A partir do momento que ela tem uma outra oportunidade, ela já sai. Então, essa é a palavra para 2019. Qualificação. O ano está só começando. Ainda dá tempo correr atrás dos cursos e aumentar as chances de se inserir no mercado de trabalho.